O Júlio na gaita e a bicharada no cocô coral Cocóricó, Cocóricó Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Júlio, papagaio pisco o olho Cavalo mexe a crina, a vaca vem cantando E olha o cocó, cocó, cocó começando Tá na hora do Cocóricó Tá na hora do Júlio tocar, 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 tocar Tá na hora do Cocóricó Tá na hora da turma cantar, 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 cantar Cocó, Cocóricó Cocó, Cocóricó Cocó, Cocó, Paco, 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 Paco Tá na hora do Cocóricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Fazendo um rock rural Cocóricó O Júlio na gaita e a bicharada no Cocó Coral Cocóricó O Júlio na gaita e a bicharada no Cocó Coral Cocóricó Cocóricó Júlio Batas de cavalo, dança de galinha O Júlio chacoalhando e olha o Cocó, 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 começando Tá na hora do Cocóricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando um rock rural Cocóricó O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cocóricó 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 Júlio na gaita e a bicharada no Cocó Coral Tá na hora do cocólicó, tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando rock rural Cocólicó, o Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral Cocólicó, cocólicó Júlio, patas de cavalo, dança de galinha O Júlio chacoalhando e olha o cocó, cocó, cocó começando Tá na hora do cocólicó, tá na hora da turma do Júlio